O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris que está chegando e hoje nós temos Laborderno. Lembra que a Josiane Almeida de Alvarenga, a doutora, esteve aqui e nós mostramos para vocês kits para os dias dos namorados? Então, a data está se estendendo lá na Laborderno. Vale a pena vocês conferirem. Tem kits lindos, maravilhosos. Às vezes na hora, faltou um dinheirinho, vou comprar um presente para o amor. Então, eles estenderam. Quem sabe agora você tem o din-din. E também, lembrando que são kits com um precinho bem legal que cabe no seu bolso. Mas não deixa o seu amor ser um presente, né? Depois, nós teremos aqui o doutor França. Nós chamamos ele carinhosamente, doutor França. Ele é pediatra e é um médico que eu admiro muito, que eu tenho maior carinho, doutor Luiz França. Do hospital Norospar, que eu também tenho um carinho muito grande. Ele é presidente da Norospar e médico coordenador do Banco de Lente Humano. Então, essa maravilha, essa bênção, né? Que eu acompanho isso desde o comecinho. Depois, aconteceu um evento lá no hospital e eu não consegui estar por lá. Fiquei muito chateada. Mas eu dei um jeito de trazer o doutor França para cá, né? E tem mais uma pessoa também, que eu estimo muito, que estará daqui a pouquinho no programa. Que é a Dayane. Ela que é bem envolvida com o Banco de Lente Humano. Então, fique por aí. Não perca nada. Assim, você ficará bem informado do que está acontecendo na nossa cidade. Eu vou para o comercial. Depois, nós temos a apresentação dos kits. E depois do comercial eu volto, então, com o doutor França. Um bate-papo bem descontraído, bem bacana mesmo. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial. Então, vamos cumprimentar, né? Cumprimentar a doutora Josiane Almeida de Alvarenga, da Laborderme. Ela fazia um tempinho, já que não vinha no programa, estava com saudades, né? Estava vindo o doutor Cristiano Barzón. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamir? Eu estou bem. Obrigada, meu Deus. Você está linda. Obrigada. Você também. Obrigada, mas você está muito linda. Toda vez que ela vem aqui, ela está mais linda, né? É para vocês verem que tudo que ela tem na Laborderme, de importante para a pele, tudo, ela usa. Ela faz teste nela, né? É por isso que cada dia que passa, ela está mais linda. Verdade, Tamir. Tanto os cremes, os olhinhos, os óleos, as cápsulas também, né? Para os cabelos, para a pele, para a unha, os colágenos. Então, realmente, tudo eu faço uso. Ela faz uso, ela faz teste. Ela tem uma pele linda, ela não tem rugas. O cabelo dela tem um brilho lindo, é perfeito. Laborderme, a sua farmácia de manipulação, mas de confiança. O que que você me trouxe de tantas coisas lindas? Tem um difusor aqui que é show de bola. Exatamente. Opções, né? Para mostrar para o público, né? Que farmácia de manipulação, a Laborderme também tem os kits para o dia dos namorados, né? Que não poderíamos deixar passar em branco. Verdade. Então, temos várias opções. Eu trouxe algumas, mas podem chegar até a farmácia e pedir outras opções que temos. Tem muito mais. Muito mais, tá? Então, trouxe aqui o difusor aromático. Ele também umidifica o ar, tá? Então, é um presente maravilhoso. Um presente maravilhoso. Então, na verdade, dá para ter sempre dentro de casa. Exatamente. Olha aí. E você pode estar colocando o óleo essencial, tá? Eu trouxe os óleos essenciais. Eu vou até pegar aqui. Esse que eu trouxe, ele é mulher. Hum. Para deixar mais lindas, né? Do que já são. Verdade. Eles têm as propriedades aí terapêuticas, além do cheiro, que é maravilhoso, tá? Também tem. É bem atrativo. Temos também. Eles são em rolãozinho, tá? Acabei de falar. Ah, é? Eles são rolãozinhos. Aí você pode estar passando no pulso. Nossa. Passando assim, né? Prático, prático. Exatamente. Esse daqui é o relaxante. É próprio para relaxar. Então, é um rolão maravilhoso. Um presente que toda mulher vai amar. Eu tenho certeza. Eu coloquei ele junto com o kitzinho da Via Aroma, que são os óleos essenciais. Junto nesse difusor. Isso. Junto nesse difusor. E vai assim esse kit? É assim. Ah, essa... Deixa eu só pegar ele daqui. É, eu estou achando muito show isso aqui. Que lindo, né? Ó, esse daqui, ele... Esse estojinho é específico Via Aroma. Então, você já tem a marca do seu estojinho, que você pode presentear junto com os olhinhos. Esses olhinhos, eles são a parte. Daí a pessoa vai escolher. Nós temos... É claro que eu não poderia deixar de trazer o Lavanda, que é o campeão de vendas. Por quê? Porque ele proporciona um sono melhor, um bem-estar, ele ajuda na sensação de quem a pessoa é muito ansiosa, não consegue dormir bem à noite. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, esse estojinho, os óleos essenciais, é uma excelente opção. Além de ser muito agradável quem ganha, qualidade de vida é 100%, né? É tudo o que nós precisamos. E também, aí, essa composição, eu coloquei para trazer as opções de óleos que temos, né? Teatri, pimenta rosa, são várias, eu trouxe alguns. O eucalipto, nós temos várias opções dele. É uma maravilha, muito bom, esse eu conheço. E sem contar a ação terapêutica de cada um, que se eu for falar aqui, nós vamos ficar o dia todo, né? Tem muito o que falar, né, gente? A pincidreira, então são todos óleos essenciais, tá? Você mesmo pode compor o seu estojo de óleos essenciais. Nós fechamos a embalagem para presente, tá? Certinho. Com muito carinho pelas nossas atendentes da farmácia. Nós temos a opção também do kit masculino, né? Fora os óleos essenciais, que também podem ser para os homens. O kit, então, nós compomos ele com a loção de crescimento capilar. É uma opção maravilhosa. Fiquei sabendo que é um sucesso essa loção, gente. Maravilhoso. Nossos clientes amam. Temos também o gel pós-barba. Esse gel pós-barba, ele evita que faz aquela inflamação da barba. Irritação. Porque tem muitos homens que fazem a barba, fica bem irritada, começa a dar tipo umas espinhazinhas. Exatamente. Fica bem, não fica nada legal, né? Sim, fica infeccionado, né? Fica, infecciona. E sem contar que depois dá aquela coceirinha e faz uma casquinha, né? Eu acho que é os homens que tem o fio da barba mais grossinho, né? Além dele ser hidratante, então ele vai evitar essa inflamação. Olha aí, ó. Que bacana. Quantas novidades. Esse creme hidratante facial masculino, ele também é rejuvenescedor. Então, tem os homens que amam se cuidar. É a hora, gente. Aproveita, né? Que está com preços maravilhosos. Preços especiais. Então, agora é a hora. Aproveitar esse mês do dia dos namorados e aproveitar os valores, né, Tamir? É verdade, gente. Mês de junho inteirinho, então, pra vocês. Exatamente. Labor déficit. Os preços especiais de todos os produtos que é apresentado para o dia dos namorados. E também temos o sabonete espumante facial. Lembrando que ele vem com essa esponjinha que é sucesso em vendas. Deixa a tua pele bem relaxada. Exatamente. Um pump dele que você acionar, você já vai passar na pele e ir massageando. Com essa esponjinha de silicone, ele é maravilhoso. Nossa, quantas novidades. E campeão de vendas. Exatamente. Josi, posso escolher o que eu quero? Uma loção pós-barba, um sabonete? O cliente pode, o cliente fica à vontade pra estar escolhendo o que desejar, tá? Temos a opção também de sabonete em barra ou argila preta. Maravilhosa. Nossa. Pra usar na face. Tem na Laborderm, gente. Olha isso, um espetáculo, hein? Temos. É maravilhoso. Muito bom. Muito bom. E você pode associar conforme a necessidade, tá? Aí o meu namorado não usa um gel hidratante, um creme hidratante. Então, um pós-barba com um sabonete, uma loção de crescimento capilar. Esse, eu gosto de fazer ela no spray pra quem, os homens que usam em barba, tá? Então, é muito mais fácil a aplicação, né? Você borrifa na sua barba, massageia com as pontas do dedo e tá excelente. Muito mais fácil a aplicação. Então, temos aí essa opção, temos mais opções também, podem ir até a farmácia, chamar pelo WhatsApp, falar com os atendentes lá, que nós estamos ali pra atender com todo carinho e tirar todas as dúvidas. Verdade. Agora, o que que eu vou fazer? Nós vamos chamar o comercial e eu volto já porque tem mais kit. Gente, a Laborderm lembrou de vocês, lembrou do dia dos namorados. com muitas opções para os homens e para as mulheres. É lindo isso, né? Muito meigo. Abraço aí, patrão. Abraço pro Cristiano Barzão, que está sempre ligado com a gente e com esses lançamentos todos. A nossa Laborderm, a farmácia de manipulação, crescendo a passos largos. Isso me deixa muito feliz. Dia após dia, muitas novidades pra vocês. Eu vou e volto já. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança pro Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do comercial Vamos continuar aqui com a doutora Josiane Almeida de Alvarenga Ela é bioquímica, ela é farmacêutica Da farmácia de manipulação Laborderm Ela veio com kits maravilhosos para o dia dos namorados Se você ainda não comprou o seu kit Por favor, dá uma passadinha na Laborderm Porque lá você vai encontrar Olha, vários itens Para presentear o seu amor Você é homem E para você mulher Por favor, passe lá e confira Embalagens lindas Fragranças maravilhosas Olhos essenciais Olhos essenciais, gente Isso não pode faltar na tua vida e nunca Porque ajuda muito, muito no dia a dia Tá? É bom mesmo Então, agora nós vamos com a Josi E como eu falei já na abertura Do nosso programa no dia de hoje Mês de junho É o mês dos namorados na Laborderm Não esqueça desse detalhe Às vezes você está viajando Não deu tempo de comprar o presente Para o seu amor E vai chegar dia 15, 18, 20 Sei lá Corre para a Laborderm Você vai encontrar tudo isso e muito mais Para presentear o seu amor Desculpa, estou te falando Você vai me agradecer depois Josi Vamos presentear Vamos presentear Vamos mostrar Para que você possa presentear mais kits Sim Esse daqui então são os femininos Que nós elaboramos, tá? Então eu trouxe nesse daqui Um gloss labial hidratante maravilhoso Com ácido lorônico O mesmo que eu já vim falar Já E que eu tenho Que eu uso Que é uma delícia Temos aqui então um sabonete espumante facial É maravilhoso É maravilhoso tem também Nessa embalagem Maravilhosa Que qual mulher Que não vai gostar Né? De ganhar Aquela espumina Você passa no teu rosto Vai massageando Exatamente Depois lava Ui, é bom demais Esse que eu trouxe Ele é o adstringente O rosê? Isso Que é para pele oleosa Para manter uma pele Mais sequinha Não esquecendo da hidratação Né? Ótimo Trouxe também Um creme efeito cinderela Esse é maravilhoso Ele Você aplica após a maquiagem E ele vai remover Todos os sinaizinhos De expressão Que tem no rosto Eita Isso É bom demais É do nome efeito cinderela Com o tempo eu venho falar dele Com mais detalhes Verdade Já estou ansiosa Para saber mais Lembrando que como ele é efeito cinderela Ele tem a duração De quatro a seis horas Mas já está bom Excelente Já dá para você Numa festa tranquilamente Exatamente A perfeição que ele faz No rosto Gente É maravilhoso Então trouxe ele aqui Essa mais uma novidade Que nós tínhamos Mas eu não lembrei de trazer Porque é muita coisa boa Que eu trago Muita coisa que a farmácia tem Para oferecer Verdade Verdade O sabonete Escolhi preço argila branca Mas tudo bem Pode colocar outra cor de sabonete Também Quem preferir um sabonete Em barra de argila Tá? E também aqui O sérum facial Rico em vitamina C Que eu falo assim Que toda mulher Deve fazer o uso De vitamina C Para melhorar Eu comentei essa semana O brilho As linhas de expressão Prevenir Ela é antioxidante E muitas funções maravilhosas Esse daqui então É uma opção Lembrando Que é claro Pode escolher A preferência Tá, tá, amiga? Ótimo Então trouxe também Uma outra opção Nessa embalagem Prata Também maravilhosa Escolhida com muito carinho Para os nossos clientes Porque merecem Temos então o gloss Coloquei essa opção também Nessa embalagem maravilhosa Que embalagem linda Ela vem com um espelhinho Ah, melhorou Ela vem com um espelhinho Para quem não tem aquela habilidade Em aplicar Fazer o uso no espelhinho Tá ótimo Trouxe também Um sérum facial Rejuvenescedor Aquele tem a vitamina C Esse ele é rejuvenescedor Com ativos maravilhosos também E lembrando Se for uma namorada Mais novinha Nós temos uns tipos de ativo Para estar usando Aquela namorada Que já é a pele mais madura Tem outros ativos Então não é o mesmo Para todas Claro que não Manipulação Personalizo De acordo com o que você necessita Eu uso um tipo De ativos E você usa outro Exatamente A gente tem essa flexibilidade Para compor daí Os cremes Os produtos Varia as idades Varia os ativos Isso Exatamente E a necessidade Da pele Uma pele de 20 anos A necessidade De uma pele de 50 Muda né Muda muito Esse daqui então O sabonete facial Espumante também Nessa balagem é maravilhosa Para esse aqui Eu escolhi o calmante Para pele Que seja mista E seca Então vai dar A minha É mista ou seca Então eu escolhi Essas composições A minha é mista Mila, lavanda, calêndula Extrato de pitanga Então tudo Extrato maravilhoso Tudo cheiroso Confuso também Esse daqui Com um sabonete Argila dourada O pessoal também ama Tem preto Tem branco Tem dourado E também Para fechar Um creme facial Clareador Então nós temos ali Várias pessoas Com manchinhas Como já trouxe No programa também Então uma opção De clareador Para compor esse kit Puxa vida Se você presentear O seu amor Ela vai estar Com o kit completo Para cuidar da pele Maravilhoso Maravilhoso né Muito bom E trouxe também Uma outra opção Eu falei Anteriormente Perdão gente Caiu um algodão Eu falei anteriormente Dos óleos essenciais Esse daqui Eu trouxe Então O difusor O de tomada Eu trouxe aquela hora É tudo de bom Que tem o umidificador E esse é o de tomada Você vai pingar A essência Ou o óleo essencial Conforme a preferência E vai colocar ele Na tomadinha É um depositor né Exatamente Ele dá um perfume No ambiente maravilhoso Depois ele tem umas gotinhas Coloca na tomada Isso Você pode escolher Essa opção Né Para você presentear O namorado Ou a namorada E pode escolher Essências individuais também Que nós temos Várias essências Essa eu peguei A lecrim silvestre Mas essências Tem muitas Tem as essências Que é de signos Cada signo Tem a sua essência E assim Nós vendemos Muito Então consultar Antes Né Talgade Verdade Não sei se estou Tendo todos os signos Ainda Mas pode ligar Consultar E tem outras Vou ver o meu Meu é leão Muitas outras Signos do fogo E são maravilhosas Todas elas Então tá aí Deixando aí Uma ótima opção De presente Agora para esse mês De junho O mês dos namorados Isso E os eternos namorados Que são os casados Sempre Não tem idade Não tem idade para amar Na verdade E nem para ganhar presente Principalmente Gente Eu amo ganhar presente Exatamente Então estamos ali Aberto a perguntas Qualquer dúvida O pessoal pode Ter ajudado com nós E Josi Eu quero uma opção Assim mais em conta Temos Josi Não tem diferença no preço Coloco o que você Escolher Estamos lá Eu só quero dois produtos Por exemplo Pode Vai a caixinha bonitinha Com dois produtos Exatamente Lá eles fazem A forma que você puder E quiser Exatamente Estamos lá Para atender de acordo Com a necessidade De cada cliente Gente Quanta coisa gostosa Cheirosa no dia de hoje Hoje o dia está Muito cheiroso O programa hoje Ficou assim Olha Espetacular Então A Laborderme A farmácia A sua farmácia De confiança Porque ela é minha Já há muitos anos Então faça isso também Eu tenho certeza Absoluta Que você não vai se arrepender Porque se ela está 33 a 34 anos 33 se não me engano Na praça Como dizem Que ela está aí Servindo a população Porque dá resultado E é uma boa farmácia De manipulação Procure Eu tenho certeza Que você vai gostar Como eu gosto A minha família gosta Josi, mais alguma coisa? Somente por hoje Acho que até me estendi Mais Não Falar de coisa boa A gente tem que se estender mesmo Você quer deixar algum contato Contato da farmácia Para que as pessoas Entrem em contato Para saber mais coisas Isso Telefone fixo da farmácia 3621-3637 Pelo WhatsApp Podem pedir para mandar foto Para ver com mais detalhe A Vitória É a nossa colaboradora Do WhatsApp Pode pedir para ela Mandar foto Do que tem As embalagens Ela vai te atender Com muito carinho Assim como as nossas Atendentes do balcão Nosso WhatsApp 99970-0504 E ela vai montar Aquele kit lindo E maravilhoso Para o seu amor Para o homem E para a mulher Um abraço Cristiano Barzon A sua esposa Vanessa E todas as pessoas Os bioquímicos E farmacêuticos Que trabalham Na sua empresa Uma empresa De responsabilidade Que trabalha Com responsabilidade E servindo A população Também Muito obrigada Um abraço grande Para todos vocês E feliz dia Dos namorados Ame Ame E beije muito Obrigada Josi Que Deus abençoe você As nossas menininhas Estamos aqui esperando Vou aproveitar O mês de junho Dia dos namorados Isso Vou mandar um beijo Um abraço Para o meu marido Qual o nome dele? O meu eterno namorado Cleverson Alvarenga Um beijo De todo o coração Olha só Puxa Ela mandou o kit depois Kit Laborderme Eu vou ficando por aqui Nós temos mais uma matéria Bem interessante Para vocês Acompanhem Olá homens Tudo bem? Eu vou passar mais umas dicas Para vocês Que acabaram de chegar Na Casa Matos Porque aqui você vai encontrar Tudo o que deseja Sério mesmo Para você ficar Elegantemente Bem vestido Olha a jaqueta Canguru Que acabou de chegar Com capuz Forradinho Apeluciado Até nós montamos aqui O nosso manequim Com cores Vibrantes Iguais Que é o Marsala Zíper Bolsos Agora A qualidade Do punho Das jaquetas É maravilhosa É aquela que você pode usar 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 E ser muito bem lavada E lavada E lavada E ela não vai lacear Não vai ficar Tanta largona É ótima E também com aquela Cordinha Para você amarrar O cordão E fechar bem E não deixar o vento entrar Então Aqui nós temos A canguru Com zíper Bolsos E capuz Aqui nós temos A fechadinha Canguru Maravilhosa Também com cordão Para fechar bem A toquinha O capuz Para não entrar vento Aquele dia Muito gelado Só fica um pouquinho Do rosto A mostra E lembrando vocês Do punho Porque eu valorizo muito Porque tem roupas Que você começa a usar E lavar E o punho Fica todo largo E as vezes fica pensando Onde levar Para colocar um novo punho Com a Casa Matos Não tem disso Então Tem olha Bacana Para você jovem Usar com calça jeans Do jeito que você quiser Eu falei de cores vibrantes Aqui está Olha que lindo Esse blusão São blusões Né Em moletom Tem o detalhe Aqui na manga Fica A parte de baixo do braço Olha que lindo Que diferente Para você usar com jeans Para você usar com calça Alfaiataria E aquela que eu mostrei Para vocês Maravilhosa Que vocês encontram aqui As roupas da Casa Matos Eu gosto muito Das confecções A Ilda sempre privou Pela qualidade Então Muitas novidades Por aqui Aquela que eu mostrei Para vocês Todas bem forradas Com bolsos Apeluciadas Que fica bem Quentinho E tem aquela Aquele moletom Eu sempre falo Que os jovens gostam muito Né Que você não precisa usar nada Por baixo Coloca um jeans Calça de abrigo E você está bem vestido Então Aqui vocês encontram também A peluciada também Então Tem para todos os gostos Agora eu vou falar Para vocês É Do tricô O tricô Está super na moda Então homens Para vocês também Olha só Não precisa usar nada Por baixo Tá Nenhuma camiseta Nenhuma camisa E vocês terão Então Né Oblusão Entre cor E cores maravilhosas Para você usar Com uma calça Saja Para você usar Com uma calça Faiataria Uma calça jeans Fique bem à vontade Olha só Olha só que espetáculo É linda demais Então São fios Algodão Que não vai te dar alergia Né Não vai te causar alergia E você vai estar Muito bem vestido Já pensou Isso aqui é um tom Pérola com preto Você com uma calça Preta social Hum Vai arrasar Com certeza Então Aqui tem de várias cores Né Então Nós estamos mostrando Para vocês aí No tricô Tá Que você pode usar Sem nada por baixo Porque é fio Algodão E vou mostrar Para vocês O suéter Suéter é suéter Né gente Deixou o homem Super elegante Olha só Que maravilha Vocês encontrarão Aqui na Casa Matos Então De várias cores Ok Então Você usa Por baixo Uma camiseta Se você quiser Mas ele é super moderno Sem Você pode utilizar Com uma jaqueta Com blazer Tanto esse aqui Quanto Essas Em tricô Você fica super elegante A Casa Matos A Casa da Moda Esperando vocês Para os dias frios Então nós temos aí Para a meia estação E também para o inverno Para vocês homens Ficarem bem aquecidos Acompanharam a minha matéria Dos kits Voltando do comercial Agora eu vou conversar Com o doutor França Vamos chamar ele assim Assim que ele gosta De ser chamado Também né Tudo bem contigo Doutor França Tudo bem Graças a Deus Também Que bom te receber novamente No estúdio do programa Da Tamiris Prazer meu Muito prazer A saúde está 100% A minha? É Porque o frio Sempre está A gente sofre um pouco Né Pela essa mudança De temperatura Principalmente Que no Rio de Janeiro Não tinha isso Quando eu vim de lá Né Pois é Sofro todo ano Começa Começa o frio Começa a tossir É Eu sempre falo Dificilmente você encontra Uma pessoa branquinha São tudo bronzeadas Tudo bronzeadas São tudo escurinho Dá até inveja daquele bronze Também dá Não dá frio Mas bem que ultimamente Está dando uns friozinhos Não dá igual aqui Não Mas de jeito nenhum Então Mas É bom Só é saúde também Eu gosto Eu sempre falo uma coisa Doutor França Que a nossa temperatura Deveria ser 21, 22 graus Está ótimo Ser muito calor E ser muito frio Está tudo certinho Todo mundo saudável Eu não concordo Não Não Por que? Ainda é frio 22 graus Eu acho Eu acho Que 30 graus É o calor de 40 graus 30 graus Está muito bom Aí você entra na piscina Você toma um banho gelado Mais frio Agora 28 já está frio 22 graus Não dá não Mas Não vou falar Se vão me deixar Das brincadeiras Mas é uma verdade Como que está Na saúde O Natal Que eu tenho Gente eu fiz matérias lá E sempre ficou na minha mente isso O doutor França lá cuidando E né Cuidando E né É que nem a mãe cuidando né Seus filhos Está ele lá cuidando Para ser nascido De um prematuro Criança lá De seis meses De nascer em negra Com pessoas Gestação prematura né Isso Isso É o que mais tem né É o que mais tem ainda É Lá na UTI É o que mais tem São prematuros Daí você fica olhando Para aqueles pezinhos Desse tamanho A mãozinha pequenininho A mãozinha pequena Aquela mãozinha Minúscula Às vezes né Com aquela agulhinha lá no pezinho né Que lá eles fazem de tudo né Para salvar a vida dos pequeninos Mas continua lotado Continua lotado Continua Principalmente agora Que no frio né E teve uma onda de Do vírus respiratório Se esse é o respiratório Como é que está tudo aqui Agora está melhorando Já passou a onda Graças a Deus Mas o senhor percebeu Que tem outras cidades Que estão passando por isso Já É sim Graças a Deus Eu acho que nós Fomos das primeiras Sim, sim Mas já Conseguimos vencer É Conseguimos vencer Graças a Deus Deu muito trabalho Tivemos perdas ou não Tivemos Tivemos umas três ou quatro É porque tem situação Que não tem como É Notamente Infelizmente né Doutor Trance Mas eu sei que ali No Orospad É uma Os médicos se entregam De corpial Para salvar aqueles pequeninos Principalmente o pediatra Principalmente o pediatra Que é uma É uma pessoinha Que nós temos Que respeitar muito E sempre oração Para os nossos pediatras Porque nós estamos passando Por um período Que Muita doença É Eu não sei se já existia Se sempre foi assim Porque O senhor também sente isso? Eu sinto Está aumentando Está aumentando Está aumentando É como onda Veio a pandemia E agora outra Esse vírus sensicial Esse respiratório Todo ano tem Todo ano a gente Principalmente no prematuro É tanto que a gente Pois é Mas agora Pegou Crianças de maioridade De dois anos Três anos Três anos Até cinco anos Pegou Criança Adolescente Não Adolescente muito não Mas a criança Até os cinco Seis anos Olha só Mas aí Conseguimos vencer Lotou o hospital Lotou o Teinel Nós temos Inclusive A mãe canguru Que é uma Seme intensiva Nós lotamos Essa Seme intensiva Tivemos que fazer Arranjos também Nessas horas A gente Dá um jeito Tem que arrumar A lei Tem que arrumar Saber a Deus Dá onde Isso Tem que for o cachotinho Mas está lá Isso Fazendo tudo Que a gente pode É Que nem Eu lembro Falando assim Eu lembro da Madre Tereza De Calcutá De Calcutá Que ela chegava Fazer Um lugarzinho Para pôr os doentes Até dentro de galinheiro Mas ela não desamparou Ninguém Ela cuidou de todos É E a gente dá um jeito Opa Tem que dar Tem que dar um jeito Não pode abandonar Não pode dizer que não É Temos sempre que ter Nossos doutores Pessoal da área da saúde Em oração Porque quando um filho Fica doente A gente quer Coloca na mão do médico O senhor Dá um jeito Eu quero ele curado É exatamente assim E que as coisas Não são bem assim Mas Deus protege Protege Doutor O senhor É presidente Do hospital Noorospar Está como presidente Estou presidente Como que está o nosso hospital Olha nós saímos de uma fase Meio difícil Quando eu recebi Estava uma fase difícil Mas graças a Deus A gente está Serguendo Está serguendo Está controlando Já controlamos Agora falta mesmo É crescer Mais ainda Mais ainda Mas já Saímos Vamos Se Deus quiser Eu não fujo da briga Não Não fujo da raia Não Não fujo da raia Não Se Deus quiser O ano que vem A gente nada em águas Massas Mansas E cristalinas E cristalinas Doutor O senhor é médico Coordenador Do banco de leite Humano Como que está O nosso banco Hoje Olha Falar do banco de leite Para mim É um prazer Imenso É a segunda vez Que eu venho aqui Falar do banco de leite O banco de leite Foi uma vitória Para nós Daqui De Moarama Do Norospa E também da região Porque a gente serve A todos Então foi uma briga Que a gente viu Uma luta Que a gente viu Briga não Briga que significa Uma luta Uma luta Que a gente já viu Há algum tempo Procurando Acertando Buscando E tal Mas conseguimos Inaugurar Um banco de leite Humano O 15º Do Paraná Nossa No Paraná Tem 15 Nós tivemos E o mais novo Então nós somos O caçula Dos bancos de leite Humano O mais novinho É o nosso Isso E Esse prazer Sempre eu estou falando Foi uma briga Mas Nós vencemos Inauguramos O banco de leite E estamos tocando Com dificuldade Isso porque Os bancos de leite E os outros 14 São Mantidos Pelo Estado Pelo governo federal E o nosso E o nosso é o único Que é por uma associação Beneficiente E a Norospa É que está Mantendo Vocês no caso Isso Norospa Tem Mas nós precisamos Que os outros E nós estamos aqui Aproveitando Esse programa Para pedir Essa ajuda Que é a população Que o Moarama Os empresários E tal Que nos ajude A manter Esse banco de leite Esse leite Tem que ser pasteurizado Para poder ser Coletado Pasteurizado E depois distribuído Isso custa dinheiro Com certeza Vamos explicar Para eles Direitinho Como que é Esta ajuda Isso Nós vamos fazer Campanha Já iniciamos Campanha Que a Adai vai explicar Melhor do que eu Porque mulher Tem sempre Para campanha Tem mais jeito Então ela Vai explicar melhor Mas eu queria Já de antemão Pedir Ajuda Da população Dos empresários Que nós vamos Sempre pedir Para o banco de leite Porque o Norospa Mantém Mas isso tende Mais a crescer E nesse crescimento Vai gasto Nós contamos Muito bem Com a ajuda Das mães Que tem leite Que doam A doação Do leite materno É o principal É o principal Tivemos agora E a cerejinha do bolo É Nós tivemos O dia da doação Internacional Do mundo O dia internacional Da doação De leite humano E nós participamos Com muita alegria Pela primeira vez Aqui na região Nós participamos Disso Então foi uma alegria Muito grande E mostramos Como a gente recebe Esse leite humano Das mães Das nutrientes Que Dão Que sobram E dão para a gente Nós parcerizamos E distribuímos Para a região E para quem necessitar Nossa Até para a região É a região Não é só local Não É para a região E quem precisar De onde for Precisou Nós temos Nós temos A gente Oferecemos E damos E as mulheres Estão fazendo Direitinho Então Inclusive A Day Vai explicar Nós estamos Precisando De 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 que mais Mulheres Que estão Na fase de amamentação Que doem E ela Não dói Vai explicar Como Nós estamos Nós facilitamos Ao máximo Para que haja Essa coleta Do leite humano Ótimo O senhor quer falar Mais algo E acrescentar mais Alguma coisa No nosso bate-papo Daí a gente já passa Não Eu acho que A minha proposta Já De O meu recado Eu já dei Agora a Day Ela vai se aprofundar mais E daí a senhora Continua cuidando Dos nossos bebezinhos De todo o hospital Tem muitos Na UTI Não na tal São dez Nós temos dez leitos Dez leitos São dez Que estão sempre ocupados E ainda acontece De vez em quando Tem que Fazer o transporte De algum bebê Para uma outra cidade Ah sim Quando a gente não pode Quando a gente não tem Como aqui A gente pede Auxílio Da central de leitos E transporta Mas é cardiologia Que a gente tem Os problemas de saúde Mais severos Mais severos Isso Aham É Então É sempre um prazer Estar aqui com você Conversar com você E poder Dar esse recado Da Noraspar O senhor sabe Eu tenho o maior carinho Pelo senhor Respeito Pelo profissional Que o senhor é E o programa Natamires Sempre de portas abertas Para vocês Para o que der E vier E precisar Muito obrigado A gente vai precisar Sempre Eu vou para o comercial E eu volto Já já Então Com a menina linda A menina que está 100% envolvida Com o banco de leite Ivana Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra A 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Proporcione Para o seu dia a dia Bem estar E qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer As defesas do corpo E reduzir Os sintomas De estresse E ansiedade Para acompanhar Cada estação Com estilo e conforto A loja oferece Para você Belas peças Para moda feminina Que elevam A autoestima E completam Qualquer look Leve também Para o dia a dia Do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar O seu ambiente Mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca Por uma experiência Inesquecível Visite A loja Blanche Já de volta Do nosso comercial Já conversamos Com o doutor França Pediatra E ele é médico Coordenador Do banco de leite Humano E está como Presidente Do hospital Norospar Que é um hospital Também gente Olha A gente sentir Orgulho Viu Por muitas razões Eu tenho O maior carinho E a admiração E respeito Por este hospital Por essa entidade E agora Nós vamos conversar Com ela Já entrevistei Ela acho que Mais cinco vezes A nossa Fonoaudióloga Daiane Ribeiro E ela é coordenadora Coordenadora Responsável No banco de leite Humano Do nosso hospital Agora Como eu não consegui Por força maior Estar no evento No último A respeito Do leite humano Que aconteceu o evento Agora eu vou ter Que perguntar Para ela Fazer o que Mas No outro ano Eu estarei lá Tudo bem contigo Daiane Tudo bem Tamires As férias foram boas? Foi Foi um descanso bom Que bom né E ela viaja com a família Você tem duas crianças Duas crianças Qual o nome? Maria Clara e Mário É sempre uma alegria Viajar com os filhos Verdade Curtir esse momento deles E o nome do esposo? Mário também Mário também Abraço Doutor Mário Ele é veterinário Como que foi o evento Lá do dia? Foi muito especial Tamires Foi um café da manhã Onde nós reunimos Todas as mães Da UTI NEL Para conhecer as mães Que doam leite Para os filhos delas Então foi muito emocionante Elas se encontraram Foi um momento Assim agradável Tomaram café da manhã Juntas Uma conheceu A história da outra Que bom isso A mãe que está lá No momento de dificuldade A mãe que está em casa Lá Solidária Doando leite Então foi muito especial Eu imagino Isso foi a manhã toda Praticamente O envolvimento De vocês Foi Foi muito gostoso Mas foi bem divulgado Também Sim Nós convidamos Todas as mães Que fazem doação A participar desse evento E elas foram Receberam um mimo Também Em agradecimento Pelo dia mundial Da doação de leite Pois esse banco de leite Ele só pôde se concretizar Através dessas mulheres Que são tão solidárias Hoje nós temos Mais de duas mães Que já participaram Dessa corrente De doação de leite humano E o banco de leite Ele só é uma realidade Através dessas mulheres Que fazem a doação Verdade E falar em doação Como que está o processo De doação De leite humano A gente está falando Do leite humano Viu gente Os vidros As embalagens Como que está As mulheres hoje Estão mais preparadas Na hora da coleta Isso Nós estamos em vento em polpa Graças a Deus O banco de leite Está decolando Muitas mulheres Conhecendo o nosso serviço E se tornando doadoras No mês passado Nós tivemos um recorde No agosto dourado De 2022 Foi recorde De 80 litros De leite humano E agora Em maio De 2023 Comemorando o dia mundial Da doação de leite Nós arrecadamos 92 litros De leite humano Para nós São recordes De volume De leite Um banco de leite Tão recém inaugurado O caçula No estado do Paraná Com volume Tão ascendente Então a gente Fica em festa Em alegria E cada vez mais Mulheres Elas estão conhecendo O nosso serviço E se tornando doadoras É muito importante Para nós Essa divulgação Esse espaço Que você abre Para que mais mulheres Saibam do nosso trabalho Agora A ordenha Por exemplo As mulheres Fazem essa ordenha Envio para vocês Ou vocês estão Indo buscar em casa Como que está Esse processo A gente trabalha Das duas maneiras Ela pode coletar Na residência dela E enviar Através do seu próprio transporte Ou aqui em Humarama Nós temos um transporte próprio Que é realizado Pelo município A Secretaria de Saúde Cede o motorista Uma vez por semana Para coletar Dentro do município De Humarama Essas doações de leite Nos municípios Da região A gente conta Com a colaboração Das Secretarias de Saúde E o transporte Dos municípios E aí nós fazemos Essa logística De conversar Com as equipes E alinhar Esse transporte Para que venha O leite também Da região Para nós Então nós recebemos Leite De toda a região E a pasteurização Está sendo aqui? Está sendo Sério? Olha só Olha que besta Vai indo para Cascavel É uma alegria A gente não manda mais leite Para Cascavel Desde março Todo o leite Está sendo pasteurizado aqui Então a gente precisa Da doação de frascos Também Para que a gente possa Pasteurizar esse leite Porque após o descongelamento Nós fazemos toda uma análise Desse leite E ele é reenvasado Em novos potes De vidro Que são esterilizados Pela instituição E aí ele passa Pelo processo De pasteurização Então um potinho Que vem lá Da casa da doadora Ele vai descongelar E virar Dois potinhos De leite pasteurizado Então a gente Sempre dobra O volume De uso De frascos Então a doação Dos frascos De vidro De conserva De palmito De azeitona É muito importante Também Porque a gente Dá um novo significado Para esse pote Que é o armazenamento O vidro do leite Verdade Agora Se eu Vou ordenhar Eu vou colocar No frasco O leite Em casa O vidro Já vai esterilizado Ou eu vou esterilizar Eu tenho um monte De vidros em casa Vou levar lá Para o hospital Eu não preciso esterilizar É todo hospital Que faz esse processo Porque é uma coisa Mais garantida também Vou chegar e falar Tem 20 frascos Está tudo esterilizado Mas de que jeito Você esterilizou Então é bom O hospital fazer isso Que é mais seguro Né doutor França Isso mesmo Então assim Nós recebemos Esses potes doados Nós selecionamos todos As tampas de metal São descartadas O hospital Adquire apenas As tampas plásticas Todo este material É higienizado Esterilizado Dentro das normas Da vigilância sanitária Embalado adequadamente E distribuído Para essas mulheres Nós também Reservamos os lotes Que nós utilizamos Dentro da pasteurização Para que a gente Possa trabalhar Com esse leite Ótimo Agora todo esse leite Que tem lá Consegue atender A demanda lá Doutor França Lá com os pequenininhos Também? Estamos atendendo Né A UTI Neo Ela está sendo servida 100% de leite humano E a gente está conseguindo Servir a maternidade Também Né Graças a esse número Potencial de mulheres Que está doando leite A gente tem conseguido Servir Em alguns momentos A maternidade Agora a mulher Que tem bastante leite Eu nunca te fiz Essa pergunta Mas a mulher Que tem o seu bebezinho Até quanto tempo Ela pode ficar Tirando leite Ordenhando Enviando para o hospital Não tem um Não tem uma época Assim ó Até seis meses O leite é beleza Um ano já o leite Não é tão bom Como que é Todo esse processo O leite Ele sempre é rico Em nutrientes Independente De um mês Dez meses Um ano Independente do período De lactação Ele sempre é rico Em nutrientes Então se a mãe Tem um bebezinho De um mês Ou se ela tem Um bebê De um ano Dois anos E tem excesso De produção Ela pode ser doadora Durante o processo Da pasteurização Nós selecionamos Esse leite Classificamos ele Então vamos ter Os leites mais gordinho Mais calórico Um leite De caloria média E aí quando ele é Distribuído na UTI A nutricionista Ela vai distribuir De acordo com a necessidade Calórica do bebê Então aquele bebezinho Prematuro Que precisa ganhar peso Ficar fortinho Vai receber o leite Mais calórico Vai receber aquele leitinho Gordo Gordinho E aquele bebezinho Que tá ali já Pronto pra ir pra casa Com peso Já tá gordinho Vai receber o leite De média caloria Então se o nosso corpo É sábio Que bacana isso Ele produz leite De acordo com o que O nosso bebê Precisa E após a pasteurização Nós selecionamos Esse leite Também de acordo Com as necessidades Do bebê Mas é Mas é tão abençoado O leite humano Né? É muito Porque Isso que mata a sede E mata a fome Né doutor França E salva vidas E salva vidas Então Eu entendo que ele é Um alimento Mas ele é um medicamento Então ajuda muito Né? É Você gostaria De deixar algo mais Pro pessoal de casa Algum Algum pedido Um alerta Porque Nós sempre precisamos É um momento Eu sempre falo Muito importante É um momento sagrado É um momento que a gente fala Sobre o leite humano Né? Que é uma bênção De Deus E feliz da mãe Que tem o leite E possa Amamentar o seu bebê E ainda Ajudar o banco É isso Isso mesmo Camilhas Então agora a instituição Ela está começando Com uma campanha Nós vamos Iniciar uma campanha Um QR Code Para ajudar O banco de leite Sim Né? Então através Da doação de leite humano Que as mulheres fazem Né? Mas as ajudas Né? A mulher ela tem um período curto De lactação E as pessoas Perguntam assim Como nós podemos ajudar O banco de leite É só com a doação de leite? Não Então você pode ajudar Doando leite Doando pote Ou doando financeiramente A instituição Vai criar um QR Code Está criando Para que quem queira ajudar Doar financeiramente É A este banco Permanecer em atividade Porque como o doutor Luiz França Comentou Nós somos um banco de leite Dentro de um hospital filantrópico Todos os outros Estão dentro de hospitais Estaduais Que tem Né? Um subsídio Do governo do estado E nós não temos É E este processo Ele é muito custoso A pasteurização de leite Né? Ela custa muito caro Pasteurizar o leite humano E E a instituição Precisa de ajuda Para este custeio Né? Para que a gente Possa manter Esse serviço Por longo tempo E ampliar até mesmo Né? Que quando nós estivermos Com um volume de 200 300 litros de leite A gente tenha custeio Para pasteurizar tudo isso E distribuir em Umarama e região Se for necessário Verdade A pasteurização acontece Onde hoje? Ela acontece dentro Do centro mãe Aqui na rua Ministro Oliveira Salazar Semanalmente Nós Sobe uma equipe Da instituição Do Norospar Composta por mim Pela nutricionista Técnico de enfermagem Farmacêutico Onde nós fazemos Todo este processo De pasteurização Então a instituição Universitário E nós somos Aqui em Umarama Nós somos Um polo Também Nós somos Uma rede de ensino Mas nós não recebemos Ainda essa ajuda Do governo Mas há de um dia receber Porque merece Gente Porque o que eles trabalham O teu trabalho É maravilhoso Doutor França Também Pediatra Isso que é o bonito De ver É um pediatra Tão envolvido Também com banco De leite humano Como o doutor Luiz França Gente O pediatra Que veio lá Do Rio de Janeiro E está aqui Cuidando dos pequeninhos Dele Tudo bem Que ele não é um médico Muito grande Ele também é pequenininho Mas Eu gosto de brincar Com ele Judiar dele um pouquinho A gente sempre pega Alguém de Cristo Mas é um pediatra Maravilhoso Louvável Vamos orar por eles E pelo nosso Banco de leite humano Que vale a pena A oração Sempre é muito bem-vinda Há algo mais Que você queira falar Família Hoje é só Gostaria de agradecer O espaço E convidar Quem queira conhecer O nosso trabalho Ver como funciona E qual a finalidade De todo esse Suporte Que a gente vem pedindo O hospital Anorospare Está de portas abertas Você quer deixar Algum contato Algum E-mail Instagram Nós temos O telefone Da instituição Que é o 3621-1299 O WhatsApp Do banco de leite Que é o 98857-6075 E temos o Instagram Também Que é BLH Norospare Ótimo Então Não é por falta De contato Que vocês vão ajudar E saber um pouco mais A respeito Dessa entidade Do nosso querido E amado Hospital Norospare Muito obrigada Que Deus abençoe Grandemente A você Doutor França Parabéns Pelo teu trabalho Que eu admiro muito E você também Uma guerreira Eu fico por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho E pela atenção De vocês Eu volto A qualquer momento Com mais uma edição Do programa Da Tamires E claro Sempre trazendo informações Porque o programa Da Tamires É isso Sempre levando informações Para todos vocês Para o Morama Toda a região Até para outros países Muito obrigada Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau